Fala meus lindos, tô eu aqui nessa madruga fazendo um story aqui pra vocês, 1h40 da manhã já Não vou esperar até amanhã pra sumir e não sei o que, depois fala Não, quem já me segue aqui há um tempo sabe que eu não consigo guardar nada, já falo tudo mesmo Então é um jeito da gente também encerrar esse assunto Que na minha cabeça também era algo que estava muito de boa, né? Achei que era uma coisa muito tranquila, mas devido ao que tem sido postado aí Acho que vocês já viram no Instagram, Twitter, enfim, acho que eu preciso trocar uma ideia com vocês Então vamos lá, tentar ser direto, simples e claro aqui da forma mais rápida possível Porque, enfim, não era nem pra eu estar fazendo esses stories aqui, eu falando Eu também não posso ser hipócrita de falar, ah não, não quero falar da minha vida pessoal Pô, entrei num reality show, quem não quer ter a sua vida exposta não entra num programa como esse, né? Embora tenha algum exagero às vezes de algumas pessoas que acompanham e tal Mas eu sinto que pelas pessoas que me seguem aqui, que torcem, enfim, por mim, por outras pessoas Juntos, separados, seria interessante dar essa explicação até pra evitar possíveis perguntas aí futuras Certo? Então, vocês que me conheceram dentro da Fazenda, vocês sempre acompanharam qual foi o dilema do casal ou não casal E fica ou não fica? E eu sempre deixei muito claro isso lá dentro Pra todas as pessoas e principalmente pra a principal pessoa que importava O quanto eu não sabia lidar com essa situação, o quanto eu não tinha vontade, não tinha capacidade Não tinha disposição de ser um casal Nunca namorei na minha vida, nunca tive essa vontade E lá dentro, acabei me permitindo, né? Ficar com outra pessoa Acabei me deixando levar ali e falar Pô, pode ser legal, né? Tô num momento aqui de carência e tal Gostei dela, me identifico, vamos ver o que vai dar E foi muito legal, né? Pra mim, imagino pra ela também, senão a gente não Estaria se falando até hoje E a gente se permitiu isso Mesmo sabendo que a gente é muito diferente em muita coisa Em muita coisa de vida, em muita coisa de personalidade Em muita coisa de... enfim E mesmo assim, a gente se permitiu essa E aí acabou o programa Tentamos trazer aqui pra fora, ver o que ia dar Isso aqui não é um julgamento de quem errou mais, quem errou menos Quem teve mais vontade, quem teve menos vontade As pessoas podem achar o que elas quiserem Elas podem falar o que elas quiserem Elas podem postar o que elas quiserem Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza Ninguém, absolutamente ninguém Nem quem tá assistindo, nem quem se envolveu comigo Tá dentro de mim pra saber o que eu sinto Pra saber o que eu acho Pra saber o que eu penso Então falar, todo mundo pode falar Eu tenho a noção das coisas que eu fiz Das coisas que eu senti Das vezes que eu ajudei Das vezes que eu errei Das vezes que eu pedi desculpa Das vezes que eu tava lá pra me ajudar Enfim Então eu tô muito tranquilo com isso Eu e a Raíssa, a gente não tá junto Se, ah, mas vocês namoram Não, a gente nunca namorou Nunca teve esse papo Nunca teve esse pedido Nunca teve esse acordo A gente sempre se respeitou E sempre tentou ver no que ia dar Eu confesso, não tenho a Como pode dizer? Não tenho esse ego todo de falar Que eu não tenho uma parcela de culpa Disso não ter ido pra frente Porque sim, isso tem muito a ver Você errou aqui os quatro stories Isso tem muito a ver com o período Que eu tô vivendo Que ela tá vivendo Eu saí do programa Tô num momento de trampo Cara, muito legal Acho que eu nunca vivi antes Na época do pânico Há muito tempo atrás Eu não sabia o que Era fazer tanta coisa assim Ao mesmo tempo E, novamente Pra quem já me segue aqui há um tempo Quem me conhece de verdade Sabe o quanto eu sou viciado Em trabalhar O quanto isso é o que me Me motiva muito E minha energia tá toda nisso Então, eu sei que eu Não tenho a energia Não tenho a capacidade agora De me colocar numa relação Num relacionamento sério Que, pras pessoas que já viveram isso Que, né, já namoraram Enfim, que tem uma expectativa nisso Que precisam de uma pessoa mais presente Ali o tempo todo E eu não consigo ser esse cara agora Da mesma forma, também Outras coisas que não Não me identifico No meu estilo de vida Mas que não vem ao caso agora Então, é isso A gente foi se conhecer mais aqui fora Viajamos e trocamos E a gente foi empurrando com a barriga Posso dizer também Assume esse B.O. tranquilo De que eu empurrei mais com a barriga Que, da parte dela Poderia ter sido algo mais sério Ou, enfim Algum outro tipo de relação Não tenho preguiça de entrar nisso daí De, enfim Quem errou e quem não errou Então, enfim Não rolou como um relacionamento Da minha parte É uma pessoa que eu queria muito Na minha vida Sempre presente Como amiga Como, enfim Sei lá o que vai ser daqui pra frente Mas Eu prefiro sempre lembrar Das coisas boas Lembrar dos momentos bons Lembrar do que eu vivi lá dentro Lembrar do que a gente viveu aqui fora Lembrar de tudo que eu falei De tudo que eu ouvi O tanto que eu aprendi Então, eu queria só falar isso aqui com vocês Porque eu sei que vocês se acompanham muito Vocês torcem Vocês mandam coisa Mandam presente e tal E como eu já acompanhei Muito o programa E muita gente que já participou disso Eu não quero que isso vire um inferno Nem na minha vida Nem na dela Não quero que isso vire um problema Não quero que isso vire ataque Não quero que isso vire nada Só quero que Quem gostou da gente Quem assistiu Quem acompanhou Não quero que ninguém seja julgado Que falou algo num vídeo Ou numa entrevista Ou porque curtiu a foto de alguém Ou porque comentou Porque tava com fulano Não precisa nem chegar até a mim isso Então, é isso Me senti na obrigação de falar com vocês aqui Pela torcida que sempre teve Pelo apoio que sempre teve Mas eu acho que aí A partir de agora Que já esclareceu isso Vocês já sabem Como que tudo está acontecendo A gente não precisa ficar voltando A gente não precisa ficar voltando nesse assunto Eu não preciso tocar nisso Porque acho que isso já entra também muito Na minha vida pessoal Que eu, né A gente não precisa Fazer um reality show parte 2 aqui E eu sei que muita gente vai comentar E falar Ah, é óbvio que isso ia acontecer O programa acabou E não sei o que Engajamento E tal, tal, tal Vou falar uma coisa pra vocês Quando eu encher a ponto o dedo Pro amiguinho A gente tá falando muito mais da gente Do que da pessoa Então, se pra você Isso do engajamento Do número do seguidor É um valor enorme É uma coisa que você precisa muito Que você quer muito Isso não necessariamente Tá dentro de mim Eu trabalho Desde os meus 16 anos de idade Graças a Deus Na área que eu sempre quis trabalhar Sou muito feliz dela Já passei muito perrengue Já ganhei muito Enfim Já comi um pouco de abamaçou Graças a Deus Por isso tô aqui até hoje E quem me acompanhava Antes da Fazenda Quando eu não tinha nem Meio milhão de inscritos Ou até nem isso Sabe que eu sempre consegui me virar E trabalhar muito bem Com as coisas que eu gosto Com ou sem números Eu sempre consegui trabalhar Com as minhas marcas Fazer meus vídeos Fazer meus programas de TV rodarem Então nunca precisei De engajamento De outras pessoas Pra conseguir alavancar o meu trabalho Quem me segue aqui Quem me acompanha Quem gosta de mim Tá pelo que eu faço Óbvio Não sou hipócrita de falar Que muita gente Que torceu pelo casal Veio e seguiu E acompanhou E comentou Muito agradecido por isso Mas isso pra mim Não é um valor Que não é uma prioridade Não é o meu Deus do céu E agora E agora Não Nunca foi Até porque Eu me considero Pelo menos um cara Inteligente Acho que vocês conseguiram Me acompanhar um pouco Modéstia à parte Acho que eu penso um pouquinho Então Se eu tivesse focado No engajamento Tanto lá no programa Quanto aqui fora Acho que eu teria tido Atitudes diferentes Eu não teria brigado lá dentro Eu não teria falado Tanta merda lá dentro Aqui fora Eu teria feito O melhor vídeo De pedido de namoro Que vocês pudessem assistir Eu teria sido príncipe Eu estaria postando mil coisas Eu estaria fazendo Da nossa vida no reality show E no entanto Vocês veem que Eu postei bem menos Do que eu acho Que vocês esperavam Então Isso pra mim Não é um problema Esse tipo de comentário Não me afeta Porque eu tenho Noção do meu trabalho Tenho noção da minha capacidade Tenho noção dos meus sentimentos Dos meus valores Então Podem comentar à vontade Quem gosta de mim Siga aí acompanhando E é isso Certo? Tentei ser o mais transparente Aqui com vocês E é isso Um beijo Boa noite E tamo Tchau Tchau Tchau